Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me tire nada do que pensa Pensa depois, seja feliz primeiro E invento um sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Pensa em mim como um desconhecido Quem sabe até o teu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos Já me foi amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me pergunte nada Fique do meu lado Me dê a mão, vamos fazer de conta Que amor existe, tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alivria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mais outra, quem sabe E pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor nunca se acabe Serei mais bonito? Serei mais um desconhecido Serei mais um desconhecido Serei um sonho E amor perfeito O que vai ser, o tempo vai dizer Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a Deus, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, fique do meu lado